Música Muito se propagou de que a juventude não quer saber de política, mas isso nós estamos mostrando que é o contrário. Quando nós temos o espaço, quando nós conhecemos, nós nos apaixonamos por essa condição de participar. Isso é o que nos move, a condição de poder participar desses espaços, seja na associação, seja na igreja, seja no partido. Música Os jovens já lutaram pelo fim da ditadura e pelo impeachment do Collor. Mas e hoje? Quais são as bandeiras da juventude? Há dois caminhos, né? Duas vertentes. A primeira é uma vertente da ética, da política, que eu acho que mobiliza muito o jovem hoje. E a segunda é a vertente da educação. Vamos lá, pessoal! O homem é gol, e o Brasil, unificado para a juventude! Existe uma abertura muito grande da juventude em algumas chamadas, em algumas clivagens de defesa de interesse. O movimento feminista é um deles, o movimento negro é um deles, e o meio ambiente, que tem tomado um novo status também no Brasil. E existe uma capilaridade jovem muito grande dentro desses movimentos. Se alguns nem lembram em quem votaram na última eleição, outros acompanham o trabalho dos parlamentares. Tem muito estudante secundarista que vem à Câmara dos Deputados pressionar por mudanças na educação, na economia ou na legislação do meio ambiente. A gente queria apresentar esse documento para o senhor, para o senhor dar uma analisada e tal. Basicamente falando assim, mudanças que a gente propõe na vida do cidadão, não só os parlamentares, não só comentando sobre o governo em si, mas como nós cidadãos, o que nós podemos fazer para mudar esse mundo sobre as questões ambientais. É importante porque sinaliza que a juventude está buscando um novo caminho, um caminho que vai ao encontro dessa nova realidade. Acho que o grande desafio para nós jovens hoje é superarmos as nossas diferenças para conseguirmos nos unir para definir uma pauta comum da juventude. O que a juventude precisa, o que ela quer, o que ela espera para o futuro. É isso que a gente precisa fazer. Não adianta ficar aí parado esperando o mundo ficar melhor. Se você quer mudanças, tem que participar. O que você gostaria que fosse diferente? O que você tem feito para mudar? 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 O que você tem feito para mudar?